Tá tão chique agora, esses cafés da tarde. Ei, tu não almoçaste agora, não foi? Aí come muito. Hum, tá bom. Vieira, não foi a sua péssima foto. E eu letrei todas as formas de um papo, mas não vai entender, gente. Eu tenho todo, eu sou testemunha. Gustavo é mole. Eita! Tiraram o dia, viu, papo? A dar o corpo. É nada, não é você não. Mulher, tu tá se envolvendo na vida da moração das pessoas. Porque eu conversando com ela, ela disse que gostou do Gustavo. Eita! E foi? A mão de trás vai dar um tiquinho, que é a minha cara na terra. Ela gostou dele, mas ele é meio, meio, meio tímido, tímido. E é isso, gente. Como vocês viram aí, obrigado por ter assistido a mais um vídeo do canal, gente. Gente, Ju mostrou aí a mesa farta aí no lanche da tarde, gente. Então, é isso. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Deixe o seu like, ative as notificações. E também se inscreva no canal, gente. Que é muito importante para o canal. E é isso, gente. E a mãe da Ju também falou aí do Gustavo, gente. Como vocês viram aí, e disse que ele é tímido, gente. Então, é isso. Um grande abraço. E como vocês sabem, se tiver mais novidade, eu estou postando aqui. Veja também os outros vídeos no canal. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço e até a próxima.